Olá aí galera, mais uma vez aqui, trazendo, dessa vez, Dante Man. Bom, é um joguinho de plataforma, eu já vou mostrar pra vocês, eu queria ver aqui os personagens. Eu tenho a Dan, Jossi e Barry. E aí eu tenho uns 4 modos de jogos. Mas o mais importante aqui é o modo história. A história principal. Eu joguei um pouquinho desse jogo, o prólogo da história, né? E ele basicamente é um tutorial mostrando as gameplays, as mecânicas, ó. Mostrar aqui rapidinho. Foram 3 faseszinhas mostrando as mecânicas do jogo, o que tem que fazer, pular e tal. Nada de muito importante não. Mas vamos começar aqui, ó. Começar na história principal. Zerar, que deu o erro. Enfim, vamos lá. O jogo é de graça, vocês podem baixar aí. Na Play Store de vocês. Estágio 811. Enfim, começando de novo. Vamos lá. Tá, eu não sei o que tem. Um monte de ninja com AK-47, beleza. Tá, é proibido armas. Quem é esse cara? Entendi nada. Vamos lá. Ó, como vocês podem ver, é bem simples. É pular e socar. Opa. Guardinha já foi de base. Foi também. Esses vasos sempre tem ouro. Ah, eu não consigo pegar aquilo ali, né? Deixa eu ver. Checkpoint. Ai, nossa, ainda bem. O que é isso? Ah, não, não. Pra assistir o vídeo, eu acho. Tem armas também, tá? Shuriken, faquinho, bazooka. Só tem que achar na partida aqui. Se é que vai ter, dependendo da fase. Franguinho, já tô com a vida cheia. Vamos clicar aqui. Shoppingzinho. Vamos ver o que dá pra comprar. Gratuito por assistir o vídeo. Carne. Não, não quero nada. Oi, estou armado. Agora que eu venho. Aqui, faquinha. Peguei. Ai, seu bosta. Só vem. Ai, nossa. Tomei 20. Tomou ele uma só. Maçã pra healar. Quebrar os vasos. Não se esquecer. Sempre que uma dinha é bom. Ai, os vasos, droga. Acabei de falar antes de esquecer. Lembrando que o jogo é gratuito. Tá, vocês podem baixar o celular de vocês aí. Testar o jogo. Checkpoint. O edistezinho é bem simples, né? É bem fácil. Não vai enfrentar dificuldades, não. Não, não tô... E tem pouca gente, né? Pouca de inimigo. Não dá pra pegar? Pode ser muito. Já vi o cara lá embaixo. Ai, bosta. Tinha que ele chegava pra frente pra dar renta. Foi também. Aqui nada quebra? Dá pra entrar aqui? Não, não dá. Opa! Vamos entrar aqui pra ver o que que tem. Frango e... Não, não. Não quero assistir o vídeo pra ter a rua. Ai, eu nem precisou. Salvando mais uma vez. Caramba, salva o caderno. Ah, bosta. Errei. O cara também errou. Só tem mais dois faquinhos. Cheguei com um. Rebocou na cara dele, hein? Morreu. Mais um também já foi. Já deve ter deixado esse lado passar. Pô, ele se deu um lindo moeda. Sério? Tristeza. Morreu? Foi. Aí esse vaso aqui vai dar mais. Massa. Segurar pra outra forma subir. Nossa, é tombado. Tá, aqui não tem nada. Vai salvar mais uma vez. É, o jogo é bem fácil e ele salva toda hora, né? Então, se tu morrer... Ó, peguei mais dez faquinhas. Pelo menos nesse início, né? Tô na primeira missão ainda. Fica esperto. Nossa! Jogar os caras lá, ó. Mata mais rápido. Faquinha. Nossa, tem muito agora. Nossa, arremessei o cara. Nossa! Ai, o lugar não jogou. Mais um. Ah, droga não deu pra sair. É, agora deu trabalho. Mas ainda assim, foi fácil. Tenho arrumadinho aqui. É, tô no final. Imaginei. Beleza. Que que é isso? Os caras derrubaram a estátua e meter o pé. Arrancaram a estátua do rei. Eu não entendi. Estadio 1 concluído. Estadio 1 concluído. Não, recorte do tom. E... 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 Arran... Já deixa o celular aqui aí. E... Não, não quero nada. Lá vem um baúzinho. Ah, eu tenho 317 moedas. Dependendo do que vem aqui no baú. Personagem custoso de inimização. Agora você pode criar o seu próprio personagem. And then... Então eu posso criar o meu bonequinho. Interessante, interessante. Será que vem... Ah, mas ele está nível 1, né? Vamos ver aqui o sistema de... Customização. Desse jogo. Ah, tem umas roupinhas legais, mas... São caras, né? Essas aqui... Olha o dragão. Muito maneiro. Cavaleirozinho. Papai Noel. Demon. Não, o cobrou lá sim, mas não sei. Ah, tem que... Nossa. Caramba, e vai dinheiro, hein? É bem caro. É mais fácil você jogar com bem a mesa mesmo. E upar o personagem. Ó, o meu já está nível 6. Recomendado agora. Vamos visualizar aqui. Ah, o agarrão. Chego perto e jogo pro lado, tá? Não, não. Não quero isso, não. É recomendado, mas não quero. Vou juntar dinheiro pra... Pus de copos. É o melhor. Soco. Melhor aprimorar o golpe básico. Essa foi a historiezinha, né? Aí o jogo contém mais quatro... Tipos de modo. Que é o multijogador, o sobrevivência... E o aventura. Mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo. Foi só pra mostrar um pouco da gameplay do DEMON T-MAN. Caso vocês queiram baixar. É de virtudiozinho. Não sei se vai prender você, não. Que é pra conectar as coisas. Enfim, muito obrigado aí pra quem acompanhou. Deixa o seu like. Comente aí se querem ver algum jogo específico aqui. E vou ficando por aqui. Abraço e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?